Bem-me-quer, mal-me-quer. Não basta que a resposta seja sim-quer-me. Também os que maltratam gostam muito das suas vítimas, mas gostam mal. Amam-nas com um amor monstruoso, com um amor doente. O amor é um animal estranho e caprichoso que se movimenta sem bússola e as suas razões escapam a qualquer lógica consciente. Uma mulher entregue a um amor que não assenta bem a quase ninguém deve ter a mesma sensação que uma mulher que calça uns sapatos emprestados, apertados, pontiagudos e de saltos muito altos. Em qualquer mulher mal amada, há uma mulher que se quer mal a si própria. Com que idade é que casou, Marilu? 22. E tão cedo porquê? Já vivia junto desde os 19. Mas tinha sido uma paixão a sua pada daquelas em que percebeu logo que era com aquela pessoa que queria ficar? Foi. Na altura foi. E quando é que percebeu que era mal amada? Quando, pouco tempo antes de me casar, casar mesmo pelo registro, pela igreja, aconteceu a primeira cena de violência e que eu não interpretei aquilo como um sinal. Achei que aquilo tinha sido um deslize, uma situação pontual. De uma bufetada? Sim, estou a falar do encontrão contra uma porta. A primeira tinha sido um deslize. E a segunda? Não fui inteligente. Não tinha percepção de que me estava a maltratar e que me estava a esquecer de mim naquela relação. Também sentia o quê? Que ele a amava? E que aquilo... Eram episódios que aconteciam esporadicamente? Eu ainda hoje não me meto em causa que ele me amasse, mas de facto amou-me foi da maneira errada. Sentia que não conseguia viver sem ele a determinada altura da vossa relação, Mariela? Habituei-me tanto a estar que sentia que não podia viver sem ele. Era dependente dele? Toda a minha vida, naqueles anos, foi feita a pensar pela cabeça... Todas as minhas ações eram projetadas a pensar no pensamento dele. No que ele gostava? No que ele queria? Então anulou-se. Anulei-me. Tinha amigas? Não, só tinha colegas de trabalho. Que não eram amigas? E a quem não contava a sua situação? A quem não contava. Mas até... Só para o fim consegui começar a dar alguns sinais de que se passava comigo. Mas afastei todas as amizades, passei a viver em função de uma só pessoa, portanto, não havia espaço para os meus amigos. Porque muitas vezes esses amigos também não eram bons amigos, dizem eles, não é? Que não fazem falta alguma. E havia uma carga de ciúmes muito grande. Portanto, dividir-me, ele dividir-me com outras pessoas era impensável. Tinha que ser só dele. Tinha que ser só dele.